Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então pessoal, seguindo na nossa temática de ondulatória, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais específico, continuando sobre a luz, sobre a óptica geométrica. Hoje a gente tem também uma participação especial nessa aula, com a participação da professora Fernanda, de matemática, também do projeto. Lembrando que vocês podem então entrar em contato comigo pelas minhas redes, eu vou ficar bem feliz de receber alguma dúvida de vocês. Bom, então para iniciar essa aula, como a gente sempre faz, eu trouxe uma pergunta para vocês. Então qual é o tipo ideal de lente para cada problema de visão? Então aqui a gente tem os mais comuns. Então a gente tem vários, mas aqui eu trouxe os mais comuns. Aqui seria a visão normal, a visão então de miopia, acho que fica melhor de mostrar a imagem. Isso, para conseguir visualizar melhor então a miopia, para longe então a gente não vai enxergar tão bem, certo? Seria a visão então de um visualizador aqui na frente, uma pessoa que está observando essa imagem. Então a miopia a gente enxerga aqui de perto um pouco melhor, mas de longe a imagem já não é tão legal, né? Depois a gente tem a hipermetropia. De perto então a gente vai ter uma falha na nossa visão. E de longe a gente consegue enxergar normalmente. Então aqui essas pessoas que estão mais próximas, eu vou ter então dificuldade de visualizar elas. E por último, a gente tem também o astigmatismo, que acaba então afetando toda a visão, seja ela de perto ou de longe, certo? Eu particularmente então tenho a miopia e o astigmatismo, né pessoal? Que eu também uso óculos. Bom, então uma das coisas iniciais para a gente pensar na óptica é entender um pouquinho como que funciona o nosso olho humano. Pensando mais na parte da física mesmo. Então, passada a pupila, certo? E essa região aqui do nosso olho, né? Essa bolinha aqui preta do nosso olho. A imagem então vai chegar ao cristalino. E é focada sobre a retina. Essa é a parte principal da física, certo? Aqui seria o cristalino do nosso olho. A gente não consegue visualizar ele. E a imagem então vai passar e vai chegar até a retina. Que é essa membrana amarelinha aqui. Certo? Então, para a gente ter uma imagem boa, a gente precisa que a imagem foque aqui nessa região. Que ela seja projetada nessa região. Outra coisa importante é que a lente do nosso olho, que é o cristalino, ele vai formar uma imagem invertida. E o nosso cérebro, ele vai interpretar essa imagem e vai então colocar na posição correta. Mais para frente a gente vai ver então por que que isso ocorre, né? Essa inversão. Mas o nosso cérebro, ele já sabe interpretar e vai inverter a imagem. Bom, então o que é a óptica geométrica? Primeiro, tá pessoal? O que a gente costuma ver tanto como óptica ou ótica. Se vocês procurarem em dicionários, vai estar relacionado óptica, vai aparecer relacionado ao ouvido, certo? Porém, não está errado a gente relacionar óptica também a questões da visão. Porque aparece muito em livros, então já é um termo bem utilizado. Então é normal a gente falar tanto óptica com P, tanto óptica. Então o que que ela estuda? Ela estuda os fenômenos que são ocorridos através da propagação retilínea da luz. Então a gente precisa que hajam raios, né? A gente vai perceber isso daqui a pouco, que é sempre de uma forma reta, né? Seguindo essas normas, né? Porque a gente tem também a óptica física, que eu já vou falar. Então todos esses objetos que a gente vê, eles enviam luz aos nossos olhos. Isso a gente já conversou na nossa última aula. A questão então de absorção e reflexão da luz. Então a óptica geométrica, geralmente ela é vista como diferente da óptica física. A óptica física, ela está relacionada principalmente com aquele experimento que a gente viu na nossa última aula. O experimento de Yang, onde a gente consegue provar que a luz é uma onda. E por isso que a gente chama então de física. Porém, o que que é a óptica geométrica? A gente não consegue fazer aquela experiência, porque é feito em níveis maiores, em macroscópicos. Mas não quer dizer que elas são diferentes. É apenas então a óptica geométrica como se fosse um caso especial da óptica física. Um caso onde a gente não está olhando para coisas muito pequenas. A gente está olhando para coisas mais macroscópicas, que respeitam essa questão da luz em forma de raios, em forma retilínea. Outra coisa importante, os princípios da propagação da luz em forma retilínea. Então ela vai se propagar em forma de linha reta, em um meio homogêneo. Então é importante essa parte aqui também, que seja um meio homogêneo. O princípio da independência, então, dos raios luminosos, que quer dizer então que a gente consegue... Um raio vai passar por cima do outro e eles não vão se interferir. Eles vão ter contato um com o outro, mas não vai haver uma interferência entre eles. E a reversibilidade dos raios, quer dizer então que onde eu tenho uma trajetória que envia luz, no sentido de algum sentido, eu posso também ter essa trajetória voltando nesse mesmo caminho. Então reversibilidade. Bom, então raios de luz são linhas orientadas que representam a direção e o sentido de propagação da luz emitida por uma fonte. Então aqui na imagem a gente tem, às vezes a gente consegue visualizar, com as árvores, essa espécie de raios aqui sendo transmitidos, né? Fica até mais fácil da gente visualizar. Então um conjunto infinito desses raios recebe o nome de feixe de luz. Quando a gente tem um conjunto que é infinitamente, né? Bom, então esse feixe de luz, ele pode ser do tipo convergente, que é quando os raios, então, vão focar em um determinado ponto. Se a gente pegar uma lupa e colocar no Sol e ter um papel, né? A gente consegue verificar certinho esse foco da lupa, né? Então os raios vão convergir para um local específico. Isso por causa do tipo de lente dessa lupa, que a gente já chama ela de lente convergente. Depois a gente tem a lente divergente, que é justamente o contrário, onde os raios, então, se espalham, né? Um exemplo seriam essas luminárias aqui. A gente consegue ver os raios, então, abrindo, né? Eles não vão focar em um ponto somente. E por último, os raios paralelos, onde a gente tem principalmente os lasers. Eles vão seguir, então, uma trajetória reta até o final, né? De forma paralela. Bom, reflexão da luz. A gente já falou sobre a reflexão de um modo geral, mas a luz, basicamente, a gente vai ter o quê? Um espelho. Esse vai ser o nosso objeto, onde a luz, o raio vai chegar, o raio incidente, e ele vai ser refletido. E a gente segue aquelas mesmas normas que a gente já conversou sobre as leis da reflexão, elas valem aqui também, né? Onde a gente vai ter, então, uma reta normal aqui no meio. E esses dois ângulos aqui, tanto do raio incidente quanto do raio refletido, vão ser iguais. Além disso, então, eles também são coplanares. Quer dizer que eles estão de uma forma plana, né? Eles obedecem, então, essa questão dos 90 graus. Espelhos. Então, coisas importantes para a gente considerar sobre os espelhos é que existe, então, o que a gente chama de imagem virtual, que vai existir apenas no cérebro, que é a imagem que a gente enxerga quando está olhando no espelho. Então, se eu me olho no espelho, eu estou vendo uma imagem virtual de mim, que é uma imagem real, certo? E ela não vai existir, então, no mundo real. E a imagem real, tá? Não somente essa que está sendo projetada, digamos, eu na frente do espelho sou uma imagem real, certo? Mas a gente também consegue, a partir de espelhos, gerar uma projeção de uma imagem. É possível. E os projetores, a maioria dos projetores, eles funcionam, então, utilizando espelhos e lentes para formar a imagem em uma determinada tela. E isso a gente chama, essa imagem que é projetada, de imagem real também. Bom, ainda é importante a gente considerar que o espelho, ele precisa, para ele ter aquela reflexão perfeitinha, né, com os ângulos, ele precisa ser numa superfície lisa. Se ele não tiver essa superfície lisa, né, ele vai ocorrer, esses raios, eles vão estar respeitando novamente a superfície que entrou em contato, vai ter uma reta normal aqui, aquela de respeitando os 90 graus, em cada raio refletido. E aí gera essa reflexão difusa, onde não vai formar, né, uma imagem clara. Muitas vezes a gente passa em algum ambiente que é um pouco espelhado, mas não é um espelho, e a gente vê uma imagem distorcida da gente. É isso que acontece. Quer dizer que aquela superfície, ela não é lisa o suficiente. Depois a gente tem também os espelhos esféricos, que são aqueles que a gente acaba vendo em alguns mercados, em alguns ambientes, assim, em ônibus também a gente pode ver, que é aquele espelho que a gente consegue observar o maior espaço, né, ele consegue pegar muito mais do que um espelho plano, certo? E ele pode ser, então, do tipo convexo, convergente, que seria os raios vindo nessa direção aqui dele, ou ele pode ser do tipo côncavo, onde ele vem daí da forma contrária, né. Esse convexo, ele é convergente, que é esse exemplo aqui de cima, tá, convergente, e o côncavo, ele é divergente, ele vai formar uma imagem bem mais difusa, né, uma imagem não real do que em relação ao convexo. O convexo acaba sendo muito mais usual do que o côncavo. Bom, além da reflexão, a gente tem a refração da luz. A gente já falou sobre a refração, né, vai ocorrer, então, quando um raio de luz passa de um meio para o outro. Então, vai haver essa mudança, né. Então, nesse caso, há a mudança do ângulo. Então, a gente tem um ângulo de incidência, e o ângulo de refração, ele é diferente, veja que ele não vai continuar seguindo aqui, ele é um pouquinho inclinado, né, ele pode ser tanto para cá, quanto para cá, depende do meio que a gente está passando. Aí tem essa imagem aqui que a gente pode observar o que acontece com a refração da luz. É uma piscina aqui que a gente consegue visualizar a parte de baixo, a gente tem a pessoa aqui, ela não está, está tudo bem com ela, tá, pessoal? Só o que aconteceu aqui foi a refração da luz. Quando a gente olha para a água, a gente consegue ver o corpo aqui, mas a cabeça está aqui, né, e o braço também. Então, acontecem esses efeitos que é até engraçado da gente observar. Bom, sobre a refração, a gente também precisa considerar o índice de refração, que é quando a gente está passando, então, de um meio para o outro. Então, cada meio vai ter um índice específico. Então, a luz, isso é importante a gente saber, ela vai desacelerar ao entrar em outro meio. Claro, aqui no caso transparente, porque a luz precisa passar, tá? E esse tanto que ela vai desacelerar está relacionado, então, com a velocidade da luz. Então, no vácuo, a gente tem a velocidade da luz. Porém, quando a luz entra em outros meios, seja na atmosfera, seja na água, enfim, ela vai haver uma desaceleração, ela vai perder uma velocidade, vai ser uma velocidade menor. E essa divisão da velocidade da luz pela velocidade do meio vai ser o que a gente chama de índice de refração. O índice de refração, ele não tem, então, um valor, uma unidade de medida, né? Porque ele é uma divisão de velocidade por velocidade, tá? E a velocidade da luz, que a gente já conversou, é 3 multiplicado por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, o que que fica, então? Como que fica esses valores de índice? Para o vácuo, ele vai ser 1, porque eu estou dividindo C por C, certo? No ar, então, eu já vou ter 1,000292, um valor que é um pouco maior do que 1, porque agora eu já não estou dividindo, né? A velocidade da luz por uma velocidade igual. É uma velocidade um pouco menor aqui, porque ele perdeu na velocidade ao entrar no ar. O gelo, a gente tem esse valor, depois a gente tem a água pura, depois o vidro e depois o diamante. Aqui são só alguns exemplos de índice de refração. Bom, então, por que que o raio refratado é desviado? A gente pode fazer uma analogia com essa imagem aqui, que fica bem interessante da gente entender. Então, aqui a gente tem uma forma de duas rodas, e uma haste aqui no meio, segurando elas. Vejam que essa roda aqui, ela chegou na grama primeiro do que esta. O que que vai acontecer? Ela vai virar. Porque ela perdeu velocidade ao chegar na grama. Porque aqui antes ela estava numa calçada, perfeitinha, mas ao chegar na grama, as coisas vão perder a velocidade, né? Porque é uma superfície, digamos, um pouco mais áspera do que a calçada lisa. Então, ela vai perder velocidade. E essa roda aqui, ela continua na calçada. Então, ela vai manter a velocidade. E quando ela chegar aqui, ela vai virar. Por isso, então, é uma analogia que a gente consegue fazer. Fica fácil da gente entender por que que ele vai mudar o ângulo. Porque um lado, né, dessa onda, vai perder, então, velocidade antes do que a outra ponta. E vai haver essa mudança de ângulo. Aqui a gente pode observar, né, o raio e as frentes de onda associada, né, porque ele vai vir dessa forma aqui. E isso é interessante, da óptica geométrica, a gente acaba fazendo somente os raios. Mas ela não deixa de estar relacionada, então, com a óptica física, onde a gente trata, né, a luz como onda. Diretamente como onda. Também temos, relacionada à refração, a lei de Snell-Discartes. Às vezes, a gente vê somente como Snell, às vezes a gente vê como os dois, né, juntos. Que é justamente a relação desses ângulos aqui. O quanto esses ângulos vão variar. Então, a gente tem o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo de 1, do meio 1, igual ao índice de refração 2 multiplicado pelo seno do ângulo do meio 2. Aqui, ó, refratado. Todos esses valores, então, eles não têm unidade de medida. Ou a gente pode escrever dessa forma aqui também. É só uma reorganização de cada termo. Bom, lentes, então, para a gente continuar, né? Então, as lentes vão ser um sistema óptico. Então, a gente precisa, geralmente, de um meio específico aqui. Depois, a gente vai sofrer uma barreira, vai passar pelo vidro, por exemplo. E a gente vai voltar para o meio anterior. A gente vai sair de novo aqui no ar. Então, eu estava no ar, vim para o vidro, né, e voltei para o ar de novo. Então, o que acontece com o raio da luz? Ele vai sofrer uma refração, que é o que a gente viu agora. Então, vejam que, mesmo que eu saí do ar e cheguei no ar, houve um desvio da luz, porque antes eu passei por uma lente, que é o vidro, tá? E aqui a gente consegue ver, né, os índices de refração do ar, do vidro e do ar. Então, a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz no vidro. Porque já está associado com a relação do índice aqui, que é maior. Dispersão da luz. Esse é o efeito que a gente vê bastante, né, algumas imagens na internet, que é onde, então, a gente tem a entrada da luz branca e ela se separa em várias cores. Isso acontece porque a velocidade da luz, ela vai depender justamente da natureza do meio que ela está passando, mas também da frequência da luz. E cada cor vai ter uma frequência diferente, como eu coloquei aqui embaixo. Então, vejam que aqui o violeta vai estar em torno de 400 nanofrequência, nanohertes, tá? Então, sempre vai ter uma diferença aqui. Aqui, na verdade, está em comprimento de onda, certo? Esse valor aqui. Mas ele está diretamente relacionado com a frequência. Então, vão ser valores diferentes. Por isso, então, cada cor vai ter um desvio diferente quando a luz branca passar por um prisma, por exemplo. Ela vai sofrer uma refração, só que cada cor vai seguir a sua frequência e a sua velocidade. E por isso, a gente tem esse fenômeno que se chama dispersão da luz. Bom, a gente tem também as lentes, tá? Aqui eu trouxe as lentes mais convencionais, mas tem outros tipos. A primeira delas, então, a lente convexa, certo? Onde a gente tem, então, duas partes lentes de fora, né? De um círculo, de uma esfera. E ela é uma lente convergente, porque quando os raios entram nela, eles vão ser refratados, né? E vão seguir em direção ao que a gente chama de foco, que é esse ponto aqui. Como a gente viu no caso da lupa, acontece a mesma coisa. E esse tipo de lente pode formar imagens tanto reais ou virtuais, tá? Depois a gente tem a lente côncava, que seria, então, a parte de dentro, né? Da esfera, certo? Duas. O que acontece com os raios? Vai ser refratado de novo aqui dentro, né? Dessa região, mas ele vai vir, então, para fora, né? Ele não vai ter um foco que seja real. Ele só vai criar um foco aqui nessa região, mas ele é um foco virtual, tá? E essa lente, então, ela é do tipo divergente, onde espalha os raios, que a gente viu antes, e forma, então, somente imagens virtuais. A gente não consegue formar uma imagem real com essa lente. Lembrando que a formação de imagens reais está relacionada justamente à projeção de imagens. Então, o que acontece aqui, ó, gente? Justamente a inversão da imagem que eu falei que o olho faz, né? Porque o nosso olho, o nosso cristalino do olho, tem uma lente parecida com essa aqui, desse formatinho. Então, o raio, ele vem para cá, certo? E ele vai, então, desviar por conta do formato dessa lente, ele vai vir justamente para a posição inversa. Então, ó, vejam, cada ponto desse desenho, ele vai ser projetado na posição inversa. Por isso que, quando a gente faz uma projeção de uma imagem, o projetor, a câmera fotográfica, eles vão gerar imagens invertidas, mas a gente não percebe isso, porque eles já trazem para a gente a imagem invertida na posição correta, certo? Mas, dá para fazer algumas experiências, nos livros é bem comum a gente ver uma vela acesa para fazer esse tipo de experiência, tá? E ele gera realmente uma imagem invertida. Chega a ser até surpreendente, tá? E a côncava, como eu disse, ela não forma imagens reais, seria deste lado aqui, né? Somente uma imagem virtual. Então, qual o tipo de lente ideal para cada problema de visão? Como eu disse, o nosso olho, ele vai então parecer, né? Funcionar como uma câmera fotográfica, ó. Vejam que aqui a imagem está gerando invertida, certo? Bom, então, para a miopia, a imagem é formada antes da retina. Ela já está invertida porque, como eu disse, é normal, tá? O nosso cérebro vai inverter a imagem para a gente. Formou antes da retina, a gente tem a miopia. Para ajustar, a gente usa uma lente divergente. Formou depois da retina, é a hipermetropia. Para ajustar, uma lente convergente. E o astigmatismo, que seria o mais complexo, vejam que a nossa imagem está um pouco, tem um ângulo aqui de inclinação. Vai depender desse ângulo de inclinação para cada pessoa e aí sim a gente vai ajustar a lente conforme for a necessidade dessa pessoa. Mas vejam que é uma combinação de uma lente convergente com uma lente divergente. Bom, então agora, pessoal, eu vou chamar a professora Fernanda para participar da nossa aula. Seja bem-vinda. Oi, oi pessoas. Estamos aqui para participar dessa aula com a prof. Larissa. Eu sou a prof. Fernanda, prof. de matemática do pré-ENEM 2022. Eu tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos também, trazendo a relação com a aula de hoje. Eu tenho miopia, então agora até entendi melhor todo esse funcionamento das lentes. estou utilizando também a camiseta do pré-ENEM e uma camisa jeans. Então, vim participar da aula de física de hoje com vocês. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um kit óptico bem simples, mas que a gente consegue ver alguns efeitos muito interessantes da física. Então, aqui de início, deixa eu só, a gente tem um prisma, esse daqui que é um triângulo, a gente chama de prisma, certo? O que acontece quando eu liguei somente um aqui? A gente está vendo a projeção, peraí, deixa eu ligar o outro que fica melhor. A luz, ela está entrando de uma forma retilínea aqui, com o ângulo de? Isso aí, aqui a gente trabalha com ângulos, trazendo a questão do ângulo de 90 graus, ângulos retos, e trazendo a relação dos ângulos congruentes, quando nós temos os ângulos com mesmas medidas, até o formato da lente, que já trazem os prismas às figuras tridimensionais da matemática. Então, o raio está entrando aqui, e vai bater aqui e refletiu para lá. É como se esse prisma gerasse uma superfície refletora aqui dentro, e ele vai refletir novamente, e o raio vai sair aqui desse lado. Então, bem diferente, não vai acontecer o que a gente geralmente imagina, que é, por exemplo, aqui, a passagem reta da luz. Quando a gente tem um ambiente reto, ela vai passar totalmente reta. Mas é legal também a gente observar aqui a nossa lente divergente, certo? Vai ter uma certa refração, onde ela vai abrir, mas aqui também uma lente convergente. O que acontece aqui? Eles convergem para o mesmo ponto, né? convergente é um termo que a gente usa bastante na matemática. bastante. Eles entram ali com ângulo de 90 graus, mas eles convergem, são direcionados para o mesmo ponto, né? Isso. E o que acontece quando a gente coloca um espelho? Vamos ver se ele vai parar aqui certinho. O que aconteceu ali, prof? Vamos ver se o prof Fernanda consegue? Ai, meu Deus, eu não vou me envolver muito não, aí eu vou deixar para a Larissa. Gente, aqui, entre os raios refratados, ele está bem clarinho, tá? Mas se a gente virar um pouquinho assim o nosso espelho, a gente vai ter uma reta normal. O que é a reta normal? Ali a gente consegue ver no início as retas perpendiculares, né? Formando o ângulo de 90. É uma linha imaginária que agora a gente não consegue ver. Mas e aí, no meio dessa reta normal, esse ângulo que está, esse raio que incide, vai ter o mesmo ângulo do raio que é refletido. Ângulos congruentes. Isso aí. Os ângulos congruentes que são iguais, certo? Pessoal, só para indicar para vocês também, para vocês fazerem em casa, porque o kit óptico não é tão acessível assim. Tem um simulador muito interessante que vocês podem acessar aqui nesse site e brincar bastante. Certo? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau. 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 Tchau.